Fala pessoal, tudo beleza? Eu tô aqui no Braz e vou mostrar pra vocês hoje alguns produtos que tá com preço top pra você que quer ganhar dinheiro e pra você que quer trabalhar no Dropship ou Atacado, essa é uma ótima oportunidade. Eu tô aqui na John Variedade e no vídeo de hoje vamos falar sobre Atacado e o Dropship 3.0. Cara, olha o tamanho desse destaque pra vocês terem noção. Tem produtos a partir de R$0,90 e mais de R$1.200 produtos no catálogo. Todos originais que a nota fiscal envia pra qualquer lugar do Brasil. Rapaz, não tem ninguém pra me acompanhar aqui não, eu vou ficar aqui sozinho. Ei, rapaz, você não trabalha mais não, é? Legal. Pessoal, esse aí é o John, dona aqui da John Variedade. John, o que você tá fazendo aí, cara? Você não vai me acompanhar não? São acompanhados pedidos de Dropship. O que é isso aqui? 25.239 pedidos? Sim, são os pedidos realizados pelos cadastrados de Dropship. Em cinco anos já esses pedidos aí? É, não, uma semana. Uma semana esse monte de coisa? Sim, uma semana. Tá aqui. Rapaz! Oi, John. Aqui, ó. Aqui são os comprovantes, entrega. Quem é transparente mostra tudo ao vivo. Olha só, cara. Tudo comprovante de correio. Tudo comprovante. Essa aqui foi do último ano. Essa aqui foi de ontem. De ontem? Sim, essa semana. Olha, então, pô, dá pra você me acompanhar hoje ou não? Sim, vou te mostrar aqui os produtos que tem. Ah, galera. Vou deixar... A equipe aqui, ó. A equipe já separando produtos. O bom que é que... Esse aqui é Mercado Livre, Shopee. Esse é o Dropship, John? É. Não vou mostrar aqui o nome. Aí, ó. Mas é pedidos de clientes diferentes. Vai sair uma remessa. Ó, galera, lembra o pessoal tá... Ó, o pessoal ali, ó. Embalando, separando tudinho, testando. Isso aqui também, cliente. Diego, hoje eu vou deixar você aqui com o nosso gerente para o Ademir. Tudo que ele falar é... Pode confiar que é tudo nosso aqui. Você vai me abandonar hoje, né? Ah, hoje não. Estou sem tempo. Você viu lá ainda. Estou sozinho. Então, tem que dar atenção com os nossos patrões, né? Olha só aí. E você já tem a vida a ganha. Eu tenho que correr muito ainda, né? Depois eu vou lá pegar o Vale com você, pô. Vale dos 15 mil. E hoje nós somos o melhor do Brasil. Olha só. E eu quero ser o número 1 do mundo. Ó, então... E ele hoje reparou, galera, mais de 60 produtos... Com preço top demais. É ou não é, John? É o pontinho da Easy Bag aí. O pessoal vai apresentar. Esses produtos que estão aqui, Diego, é bom falar que são os produtos que estão saindo mais no momento no drop. Ó, é? Mas tem mais de 1.200 itens no catálogo. Então, é só uma pontinha aqui para mostrar para a galera aí que se cadastrando no Cadio Valoridades, vai ter essa opção. Atendimento de qualidade. A gente testa os produtos. Tem garantia de 90 dias. Olha só. Então, é sensacional. Só não tem nota fiscal, né? Você está doida, né? É o único lugar de São Paulo que a nota fiscal é de tudo e somos nós. Olha só. John, obrigado, cara. Eu estou em boas mãos aqui, ó. Esse ali é o... Beleza? Você fala português, eu pensei que você era um alemão, pô. Obrigado, obrigado, John. Mais uma vez. Posso ficar à vontade aqui, né? Então tá bom, pessoal. E aí, Adelinho, como é que está, meu camarada? Beleza? Tranquilo? A gente vai falar sobre preço ou vamos falar sobre o dobship, tá? O que você acha? Falar de tudo, né? Quer começar com o expressinho? Depois a gente vai perguntando, drop. O preço, ele vai nascer algumas dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que isso aqui já... Não sei nem quantos vídeos eu já gravei aqui no John. Cada vídeo, né? Ele vem com produtos diferentes. Sim, sim. Então, cada vídeo... Tem novidade chegando na casa. Tem produto novo chegando. Reposições de estoque. Reposições de marca. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que o pessoal quer saber de preço. O pebre do momento. Olha só essa lampadazinha USB. Vende muito de aqui. E o preço? Vou ver. 99 centavos. O 99 não é móveis isso aí? É. Parece um zero, hein? 90... É, 90 centavos. Promoção. Essa aqui são dois modelos diferentes, né? É. Uma amarela e a outra é o frio. Essa USB, né? USB. Vende muito, digamos. Outra coisa que vende muito. Esse fonezinho aqui. O fonezinho, ó. De 4,5 anos. Com microfone da Automex. Da Automex. Vende muito. E ele é colorido, né? Sim. Esse aqui já são para iPhone. Cap bom. Cap bom top. R$ 15,00. Vem tudo lá. Qualidade excelente. Olha esse daqui, Diego. A caixinha desse aqui. Olha só que apresentação. R$ 7,98. Que isso? Dá uma olhada como é que ela vem. Opa, dá até trabalho para abrir. É, está de paniar. Um pacotinho. Toda a bota. Olha só a qualidade dele. Top, Diego. Top. Ele é borrachado. Borrachado, cara. Vende demais. Sensacional. Esse mesmo? Espetáculo. R$ 7,99. Agora vamos dar uma qualidade melhor. Você que joga game. Esse aí é top. Esse aí é sucesso, tá? Esse mesmo? R$ 95,00? R$ 95,00. Excelente. Olha o tamanho da caixa. Para game, então. Vem com microfone, USB, entrada P2, só com duas. Vem com adaptador também, galera. Sim. Para você utilizar ou no seu smartphone ou no seu PC. Excelente. Vende muito também no Drop, pessoal. Vende de 45,00. R$ 45,00? Esse é da Inova. Inova? Vende muito. Esse é sem fio, com Bluetooth e todo. R$ 55,00. A Natal também. É disponível nessas cores aí, ó. Fone de ouvido são mais de R$ 200,00. Valididade. Você vai lá, dá uma olhadinha. Quer ganhar dinheiro no Drop, ó. Caramba. Vende demais. Tanto esse, quanto o da BASIC. Olha só a apresentação. É o mesmo fone Bluetooth. Deixa eu ver. A colinha, a colinha. R$ 26,00. R$ 26,00. Olha, olha, Adelio. O pessoal vai chamar lá, hein. Tá tudo no site, Adelio? Tudo no site. Precisa sair do site para fazer compra ou não? Não, não. Clicou no site e vai lá. Fez a compra. E você que é cadastrado no Drop, excelente mercadoria para você ranquear a sua conta, tá? Adelio, se você quiser comprar uma caixa fechada, consegue um precinho melhor. Tem, tem preço, sim. É só chamar lá. E já conversa com a gente. Olha, essa lousa aí. Isso aqui tá vendendo muito, muito. E esse é o grandão, né, Adelio? Esse é a 12 polegada. É esse aqui mesmo? 19. 19,50, Diego. Rapaz, o ano passado eu comprei uma para o meu filho e paguei R$ 70,00, uma de 10 polegadas. É sério. Não quer de comprar aqui na Jô, né? Não. Ó, lembrando, essa aí é a mágica, né? Ah, isso aí é aquele que joga na pontinha. Top. Esse daqui é aquele, R$ 5,00, Diego. Olha isso. De cortesia. Dá uma olhada aqui. Isso aí é para poder ranquear a conta, né? Esse é. Produto excelente. E esse aqui ainda vem com a novidade, Diego. Vem com essa abraçadeirazinha. Abraçadeirinha para você. Conectou lá. Conectou lá. É universal, né? É para servir em qualquer torneira e outra. Os outros que vêm, esse aqui é flexível. Você puxou, ele cai. Olha só, hein? Agora esse aqui não. Esse aqui você prendeu. E tem um ventiladorzinho ainda na conta? Esse é para girar e abrir a expansão da... Para não ficar aquele jato direto, esperando tudo, né? Fone Bluetooth também. Top, vende cap bom. Está vendendo bastão de cap bom. E vai lá, cradinho? 55. Vai lá, cradinho. Agora esse aqui virou febre de novo. Isso aí é um carrinho, um brinquedo? Essa aí é aquelas caminhonetinhas, cara. Então, a carreta. Carreta. O carro antigo. Mas isso é caixa de som ou é um brinquedinho? Isso é caixa de som. Não, é caixa de som. E essa é caminhoneta. Esse que deu, R$90. R$90. O caminhãozinho é R$99. Esse aqui que é o antigo. E esse aqui é R$90. Tem vários modelos. Caramba, hein? Isso é bonitão, hein? USB, pendrive, cartão de memória. Vende que é um espetáculo. A rodinha é só enfeite ou ela também? Olha isso. Pra galera decorar, hein, cara? Olha aí. Olha só, galera. Atrás também a senha ou só na frente? Novidade também na John Variedade. Chegou. Ferramenta. Tá vendendo muito. Kit ferramenta? Kit ferramenta, tá? R$65,00 esse aqui. Esse aí vem aquele completão, né? Que vem com... É. Aqui vem martelinho, vem filete. Agora esse aqui. Coisa aí, hein? Kit chave. É combinado. Quarenta peças, Deli? Quarenta peças. Automex, né? Automex. R$35,00. Fala assim, galerinha. É de gripar, né? Não, esse aqui é o alicate de tirar a ponta do fio. Ah, pontinha. Mas você quer aquele gripador. O motorista? R$23,00, galera. Esse daqui, ó. Motosserra. Essa motosserra aí tá pra sucesso. O bacana é dessa, que ela é de 36 volts. Essa aqui é a mais potente, né? A bateria dela é excelente. R$243,00. R$243,00. E esse bichão aqui, Deli? Isso aqui é um secador de cabelo, rapaz. Rapaz, isso é febre, tá? R$115,00. R$115,00. Rende, que é um espetáculo. Selo do Inmetro. Cabinho da Ex-Bomb. Tá na faixa de R$7,00. Cara, da Ex-Bomb, esse cabo tá vendendo muito. Nós temos tipo C, IOS, V8. R$4,20. Mesmo valor tanto tipo C... Quanto IOS. O V8 é um pouquinho mais em conta, tá? Ah, entendi. Isso aí é o kit retífico, de unha. Isso aí é pra deixar R$16,00. R$16,00. Excelente, R$35,00. Essa caixinha RGB vende, que é um sucesso também, tá? Ex-Bomb. E essa calculadora aí? Essa aqui é a calculadora científica. R$14,50, tá? R$14,50. Da Inova. Ah, mas tem todas as funções? Tem todas as funções da calculadora, tá? Tudo é comp... Ah, olha que bonito. Vamos abrir aí pro pessoal ver aqui. Vamos ver como que é bonitinho. Você ranqueou a sua conta aí, pode vender. E assim? E essa caixinha de som aqui? Essa aqui eu já... Essa aqui vende muito, tá? Essa aqui tem várias cores. Sim, ela tem várias cores, ó. Olha aí, galerinha. Ainda tem a cinza dela. Cap Bon. Da Cap Bon. Vende... Vinte e três e oitenta mesmo? Vinte e três e oitenta. Excelente produto também pra... Anquiavo. Pra você trabalhar aí no Drop, pra você trabalhar na tacada. Então, a gente fala, né? Na sua loja, é sucesso. Esses carregadores aí, tá na faixa de... 5.1. 5.2. V8 iOS tipo C. R$12,00. Isso aqui é um sucesso. É cabo solto, ó. Porto USB. Duas entradas, tá? Cabo solto, você pode utilizar também pro... Sim. Você tem que botar outro cabo, utilizar outro smartphone também. É, a fonte é duas entradas, tá? Duas entradas, tá? Duas entradas, do USB. E essas garrafinhas? Essa aqui tá espetáculo, só R$25,00, tá? R$25,00, tá? R$25,00, tá? R$25,00, tá? R$25,00, tá? R$25,00, tá? Martelinho, chave. Essas chaves são aquelas que trocam a ponta, tá? E que é espetáculo, ó. Olha. Vende muito também, pessoal. Pra quem quer começar, fortezinho aqui. Automex. R$25,00. Esse pega no retrovisor, né? Sim, esse aqui é adaptador. Esse aqui já é o de vidro, ou também o de cima de painel. Esse aí R$360,00. R$14,00. R$14,00. Top, excelente. Esses mouse aqui, ó. Esse aqui vende muito. Esse mouse aqui é excelente, Diego. Recarregado, top. Lindo, 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 lindo. Não, mas o nosso cliente tem que ver o produto, rapaz. Se você abrir, vai ter que pagar. R$30,00. Mas o cliente... Ele vem lacradinho, sim? Sim, ele vem lacradinho. O cliente tem que ver o produto. Dá uma olhada na qualidade, Diego. Que isso, velho. Rapaz, pesadinho, hein? Excelente. O design dele, o pessoal pegou pra trabalhar aí. Olha só, galera. Excelente, excelente, excelente. Top, velho. RGB, velho. RGB. Vamos ver esse aqui também. R$17,00, já mais baratinho. Sem fio. Sem fio. Esse é com fio e esse é sem fio. Olha aí, ó. Esse aqui é sem fio também. Ela faz conta, R$17,00. Excelente. Vamos mostrar uma novidade aqui, Diego? Vamos falar sobre isso aqui. Maquininha que vai abrir a R$90,00. Essa aqui é aquela original, né? Olha, galera. Esses dois modelos, tá? Duas modelos. É dois modelos? Ah, é uma com visor. Tem visor ou outro não, tá? Lembrando que as duas são recarregáveis, né? Vende muito. Essa aqui é cachorrão, né? Agora, esse daqui chegou por... Você que tem seu pet em casa, tá gastando muito, levando ele... R$65,00. Você mesmo tosa o seu pet. Esse aí deixa na tora. Deixa bem tosado esse daí. Deixa bonitão. E essa caixinha aí? Fazendo em casa. Essa caixinha aqui. Olha, ela fica assim? Sim, 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 sim. Ela é como se fosse um abajur, tá? Entendi. R$50,00. Também um excelente produto. Recarregável. Febre do momento, né? Balancinha. Essa balancinha. R$22,00. Está vendendo muito, tá? R$22,00. Tem vários produtos aí para você colocar na sua loja. A partir de R$16,50. 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 Transportadora, consulta o vendedor lá que ele já vai te explicar certinho, tá bom? Olha aí, hein? Também essas canecas aqui, 710 ml. Essa com alça, né? Vende muito com alça. Olha aí. R$30,00. R$29,99. Olha só aí, cara. Para chamar atenção aí e vender demais. É para faturar, né? Esse fonezinho aqui é R$27,00. Basico, Bluetooth. Recarregado. Basico, linha top. Muito boa a linha da Basico. E essa caneca aqui também. Tem uma caneca aqui diferenciada, hein? Rapaz, esse aqui. Esse aqui agora chegando esse frio aí, Odô, esse inverno nosso. Se eu tomar aquele chazinho quente, excelente. E ela tem uma função diferente, né, Diego? Que bonitona essa daí, hein? Ele tem aquele misturador, né? Olha. Isso aqui é legal que ele solta, né? Ele não pode você machucar o dedo, né? Não, não. É uma hélice, né? É. Ele não tem hélice, né? Ele não tem hélice. Ele sai isso aqui, ó. Isso aí, você guarda ela aqui, ó. Aqui, pode tirar. Ah, ela. Tem cheiro aqui. Aí, galera. Que interessante. Mas é aquele chazinho. Você colocou o chá aí. A tecnologia cada vez evoluindo mais, né, Diego? Ele vai... Térmica. Responder. Ela é pia ou é bateria? Ela é bateria, tá? Bateria, galera. Bateria, recarregada. Muito bonita, tá bom? Muito bonita, tá bom? Tem ela nessa cor e tem na cor branca, tá bom? Essa daí tá na faixa de cor, sabe? Excelente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nossa, R$ 46,00, tá? R$ 46,00. Tranquilo que você vende aí por R$ 75,00. Se você for drop no Mercado Livre, nos Marketplace da vida, hein? Esse aqui, ó, no precinho de R$ 26,00. R$ 26,00. Esse aqui é o de R$ 250,00, né? Recarregado, tá? Vale lembrar isso. Olha que bonito. Isso é bonito, hein? Com três lâminas, né? Eu já vi o outro com duas lâminas, né? Só que vem com o cabo. Ó. Aí, ó. Top fiseira. Essa aqui é a marca... Sai da AutoMax. E essa daqui é Pibon também. Pibon também. R$ 26,00, no mesmo modelo também. Também vou falar dessa caixinha de som aqui, ó. Olha a som, cara. R$ 24,99. Bluetooth, rádio FM, recarregado. É recarregado e tem essa lanterna aqui, tá bom? Aquela lanterna minha linha tá vendendo muito. E o preço? R$ 9,99. R$ 9,99, vende demais. Esse aí é aquele pra você botar externa, quem tem notebook. É, quem tem notebook, teclado numérico também, vende demais. Tanto nos Marketplace, quanto no atacado, na sua loja. Não pode deixar de ter, tá bom? R$ 14,00. Automex, né? Tá bom? Essa caixinha aqui, R$ 9,99. Um ano até o 8 watts. Nira, se você colocar no balcão da sua loja, você quer atacar isso. Essa é diferenciada daquela outra, né? O pessoal confunde muito com a outra, que o LED é fixo, né? Não, tem umas que o LED é fixo e só muda a cor da tela aqui, tá? Não tem LED nem. Essa aí é o RGB mesmo. Essa não é o RGB mesmo, ela vai mudar a cor, tá? Sensacional. E espetáculo, ó. Esse aqui vem com o controle. É um mini portátil com também mais de 400 jogos. 47 reais, hein? Que é controlezinho. Esse daqui é o individual, né? Individual. Pecinho também, 40 reais. 400 e um. E esse aqui é o Retro, né? Esse aqui é o Retro. Olha que sopa. Vende também de mais 70 reais, tá bom? 70 reais, 600. Excelente. Lembrei em força, né, David? Esse é aquele top, hein, cara? 100 reais. 100 reais, carinha aí. Excelente. Parece o do Raul Gil, né? Olha só, galera. Vem todo completão. Olha aí, que tapojeira. Todos os acessórios, tudo bonitinho, cara. Todo certinho pra fazer suas lives, transmissão de mesa. Ah, vem até com tudo. Com suporte. Pedestalzinho pra você fazer a sua live aí. Aquele fonezinho a gente não mostrou, não é, David? Esse aqui? Esse é esse passado ativo, o pessoal fala. Isso aqui vende demais, hein? 9 reais. 9 reais esse fonezinho aqui. Vende muito. Que top. E esse HDM tá quanto? 5 reais. Olha só. Dá uma olhada na qualidade de um metro. Aquele fone headset que você pode utilizar, esse fonezinho aí tá quanto? Esse daqui? É. 20 reais, digamos. 20 reais, capaz. Também tá vendendo muito, tá? Lembrando que todos esses que a gente tá mostrando tem muito mais modelo, né, David? Não, tem... Você olhar no catálogo lá, só de fone de ouvido passa... Já até viu o preço que é isso mesmo? 9,99. Auto Max. Vende muito. Vem com microfone. Isso aqui facinho pra você ranquear a sua conta, tá? Olha só, cara. São produtos pra você aí que faz drop e ranquear a sua conta. Olha aí que top, cara. 7,50 é isso mesmo? 7,50. Fonezinho top da Auto Max. Adelio, posso dar um giro aqui? Pode, pode, pode. Pessoal, vou só pra vocês terem ideia. Esse aqui é um estoque. Tem outro estoque também, né, David? Tem, tem. Esse aqui é um, dois estoques. É um estoque onde a gente faz a distribuição. Olha só, isso aqui é pra quê? É pra enviar? Isso aqui já é pedido pra enviar. Tá bom, pedido do atacado. Olha aqui, e nova, galera, ó. Lembra muito aquela marca que vocês conhecem, a famosinha, né? Olha só o fone. Parece com o Y50, olha aí, mas é da Auto Max. Tem fone game. Esse Sony aqui também é febre. Isso aqui? É. Olha o pedidão aí, ó. Isso aqui é pra cliente, David? É cliente. Isso aí já é pedido separado de cliente. Microfone também, ó. Tudo completo, cara. Tem muita coisa. Desde caixa de som, grande, padrão. Essa maquininha aqui também. Essa maquininha tá de touro, né? Tá lá no catálogo, tá? Olha aí. Excelente. Essa é aquela com o visor, cara. Esse é com o visor, a bateria dela. Ó, e quando a gente falou que não tem só aquele fone, olha essa. Não, dá uma olhada. Isso aqui, ó. Essas partilheiras aqui é tudo fone de ouvido. Aí, galera, ó. Tem muita coisa. São cinco partilheiras de fone de ouvido, David. Ó a profundidade, pra você ter ideia. Tem essa aqui de fone. Olha esse fone que bonitão. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Esse Sony aqui é top, ó. Olha só. Vende demais. Tudo tá lá no site catalogado. Isso aqui são aqueles fonezinhos que a gente faz, vende kit, né? Kit com 10. Sim. Pessoal do atacado, ó. Tudo é fone isso aqui. Mais fone aqui. Ó, além daquele fone que eu mostrei lá, que é esse aqui, ó. Gatinho. Olha só, esse da CapBom. Que sensacional a apresentação. Muito bonito, meu. Vende muito. Muito produto top. Sony Gamer vende demais. Game tem aqui. Aqui é só um giro. Não dá pra fazer uma apresentação de 1.200 produtos. Vamos passar o dia todo, né, David? Aqui é só um giro. E o bacana, né, David? Que tá sempre atualizando, né? Chegou a novidade e anunciou. Olha aí, galera. Olha aí. As lanternas aqui, ó. Lanterninha. Fone de ré. Olha só. Tá lá no catálogo, tá? Tem preço excelente. Lanterninha. Calculadoras. Calculadoras. Aqui são... Microfone na perna não tem. Microfone na perna? Opa. É o que eu mais tenho aí. Dá uma olhada. Esse é o duplo tipo C. Olha aqui. Esse aqui é de iPhone duplo também. Esse aqui é o tipo C unitário. Ó. E tem mais tamanho também daquelas lousinhas que a gente mostrou. Tem todas as lousas, outras cores, tá? Olha aí. Outra linha de fone também. Aí pra cá, Diego, já vai pro sistema de gamer. Tem... Ó a teclada. Tudo isso aqui tem modelos diferentes de teclado? Todo diferente. Olha aí, galera. Tem mais de 20 modelos de teclados diferentes, tá? Controle. S4. Febre. Ah, esse identificador ali ali. Esse identificador tá vendo. Vem de muito, tá? E também tem lá no catálogo, tá bom? Tudo no catálogo, galera. Só procurar lá. Chamar a gente e a gente... Aquele gamezinho famoso também. Estouro, né? Vinde. Game famoso pra cá. Tem mais controle. Muito mais coisa pra cá. Esse aqui é todo sistema de informática ainda. Aqui é mouse. Olha aí. Tudo mouse? Isso aqui é tudo mouse de câmera. Câmera de antena. Tem vários modelos de câmera também. Essa câmera aqui é um espetáculo. Essa aí, rapaz. Essa aí é aquela resistente água ou não? Essa aí é. Resistente água. Aqui já é o sistema de beleza. Aqui. Maquininha. Maquininha, suporte. Suporte. Pra cá. Caixa de som que mais tem, rapaz. Caixa de som. Duas partilheiras e meia só de caixa de som. Olha aí. Tem vários modelos. Desde pequena, grande. Ring light, difusor. Ring light RGB também, ó. Ring light RGB. Indo pra cá. Mais caixa de som. Olha só, galera. Muita coisa. Tem até essa bala aqui, ó. Essa balinha. Tem. Ah, garoto. Inova. Várias marcas. PX Bom, Cap Bom, Auto Max. Isso aí é cabo? Cabo. Isso aqui é carregador e cabos. Caramba. Aqui é carregador, carregador tipo CV8. Olha só a variedade desse. EOS. Aí. Olha aí. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Se a gente fosse falar um por um, daria. Tem que ter uma novela de três anos. Não dá, não? Uma Netflix. Vindo pra cá. Aqui é cabos, ó. Promoção. Tem muito cabo. Muita qualidade de cabo. Catalo tem tudo, mas tem cabo a partir de três reais, hein? Três reais. Olha aí. Bem, pessoal. A partir de agora, vai ter a continuação aonde eu falei pra vocês no começo do vídeo que o John iria explicar sobre o dropship, atacado, como que faz pra comprar e mais algumas dúvidas. Então, se você chegou até essa parte do vídeo e quer entender um pouquinho mais sobre o drop, atacado, etc, fica no finalzinho do vídeo, pois tem informações importantes, tá? Essas informações são informações que ele já repetiu em outro vídeo, então eu somente peguei e adaptei no final desse vídeo pra vocês entenderem um pouquinho da proposta da John Variedade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Agora eu vou finalizar esse vídeo, né? Que é o vídeo novo com produtos atualizados que eu mostrei pra vocês e vai ter a continuação com essa partezinha aí explicando sobre o drop. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Bora pro vídeo. E pra cá, vamos finalizar aqui. O Adelir, galera, pode chamar lá? Pode chamar lá. Nos chamam. Chama qualquer um dos vendedores, tanto drop quanto atacado. Nós vamos ter uma satisfação em atender você. Que é atacadista, nos chamam aí. Queremos fazer parceria com a sua loja. Trabalhamos juntos aí pro crescimento. Você que é drop, tá começando agora, não esqueça de chamarmos. Lá na descrição do vídeo vai estar nossas informações. Nos chamam, tá bom? E aí a gente vai explicar certinho como funciona pra gente poder trabalhar e crescer junto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Galera, forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. E muita gente vem com dúvidas ainda, Diego. As pessoas entendem que o drop é relacionado com atacado. Não tem nada a ver com atacado. Tipo assim, o que que é? Muitas vezes a galera fala pra nós, né, Diego? Nós tem que pagar o John pra vender a mercadoria do John. Sim. Não, nada a ver. O pessoal não entende, né? Não. Tipo assim, o valor que é pagado é um investimento. É um valor simbólico. Não é nem como falar uma taxa de inscrição. É R$199,00 por seis meses ou R$299,00 por um ano, Diego. Seja, né? O que que a gente faz com esse trabalho? Tá, um exemplo. Vamos aqui. Vamos pegar uma coisa assim. Aqui, ó. Um cabinho. Aqui. Vende muito. Tem os três tamanhos. Tem os três modelos. iPhone, V8 e Type-C. Type-C. Olha o preço. R$4,99. Entende? Um cliente vai poder comprar uma peça só e a gente vai vender pra esse cliente uma peça só. No modelo dropship. No modelo dropship. Sim. Pra você ter que fazer a taxa de inscrição, que eu já mencionei o valor, que é R$199,00 por seis meses ou R$299,00 por um ano, que seriam 12 meses. O que que inclui nisso, Diego? É bom falar pro pessoal? A gente também vai com nota fiscal. Isso aqui é o diferencial, tá, gente? O João, ele vende com nota fiscal. Ou seja, você pode trabalhar com a sua loja física ou sua loja online tranquilinho, que ele vai fazer a emissão da nota, você vai trabalhar despreocupado. É isso, John? Despreocupado. E todos os produtos, nota fiscal tudo certinho? Todos os produtos com nota fiscal é testado. A gente não trabalha com piratria. Sim. É bom mencionar essa aí. Sim. As pessoas podem ligar, podem perguntar, sem problema nenhum. A única coisa que muda no dropship, Diego, não é um atendimento igual o atacado. Como que é? As pessoas tentarem ligar, conversarem com o vendedor. Não. O drop não temos tempo pra isso. O dropship é dinâmico, tem que ser rápido, é elegido. É papum, né? Porque as pessoas vendem todo dia e o nosso horário de corte é às duas horas. O que que é às duas horas? Ah, mas tem lugar que em 48 horas envia. Uma que dropship é esse que envia em 24 horas, 48 horas. Um exemplo. Um cliente comprou isso aqui de você hoje às 13h45. Você tem que entregar hoje no Mercado Livre às 15 horas. E entrega full, né? Full, né? Sim. E se o pessoal entregar em 48 horas? Acabou com a tua conta. Já era. Já era. Acabou. Então a gente tem a responsabilidade de entregar no mesmo dia. Todas as compras que é feita até às 14h, a gente entrega no mesmo dia. No mesmo dia. Digamos, amanhã o pessoal me liga e fala assim, John, deu 14h05, vendi 30 minutos. Infelizmente, não damos, não fazemos exceção pra ninguém. Por quê, Diego? É muita procura, é muita venda. A gente não precisa falar com a mentira. Amanhã o cliente mandar 50 pedidos às 14h30. É verdade. Pediu pra mim entregar, não entrego. Olha, uma coisa bacana é que, John, o que você frisa mais aí pros seus clientes? Tá. É aquela galera que fala assim, pô, mas na 25, esse mesmo carregador tá a 5 reais. Se você colocar um preço, digamos, você corre atrás, você vai achar uma caixinha disso na 25, sem marca nenhuma, com menor valor, 25 reais, 24 reais. Eu tô vendendo a 28 reais. Com nota, 28 reais é da marca Automex. Marca famosa. Sim, não é uma piratinha, não é uma mercadoria sem marca. Bonito, bem apresentável. É melhor eu vender um pouquinho mais caro, 3 a 4 reais a mais. O cliente tem a certeza que o produto vai chegar pro cliente dele na hora certa, na cor certa, na qualidade que ele comprou. O que adianta você trabalhar em cima do teu comércio online, no marketplace, sofrer, pagar em ADS, pagar o pessoal pra fazer pra você um site dentro do teu mercado e por culpa de um fornecedor irresponsável, acaba com a tua reputação. Então, a gente faz o dropship de verdade. Eu não brigo com preço. Eu falo pras pessoas, olha o meu catálogo. O meu catálogo tá liberado pra quem quer olhar. Entre lá e olhe. Olhe tudo. Tem mais de mil itens. Mais de mil itens. Eu não peço pras pessoas entrarem lá e já fazerem a taxa de inscrição. Faz, análise, entra, olha. Pesquisa, né, Deus? Tenha certeza que depois você faz. Por quê? Porque se amanhã ou depois ele se arrepender e falar, ah, não foi o que eu achei. Tá, ninguém faz milagres. Sou Jesus, sou Deus que faz milagres. Então, assim, o John também não faz milagres. O produto não se vende, né, John? Não. Se você não vender... Você tem que trabalhar, Diego. Você tem que correr atrás. Vem aqui, eu vou te mostrar, Diego. Como que a gente faz o trabalho de dropship. Ó, enquanto a gente vai andando pra lá, o John, ele trabalha com dropship e atacado. Um exemplo, ah, não quero trabalhar com dropship, pedido mínimo de 350 reais. Esse aqui é atacado. Esse aqui é atacado. Esse aqui é pra um cliente só. Ó, tá vendo? 350 reais é isso mesmo, John? Sim. O mínimo de 350 reais. Eu posso misturar qualquer produto de 350 reais? Um exemplo. Aqui, ó. Esse aqui... Não vou mostrar o nome do cliente. Aqui, pra não... Aqui, deu... Mostra aqui. 695 reais. E olha, são mais de 30 itens. Misturado. Misturado. É uma lojinha. Isso aqui é dropship? É dropship. Dropship é a equipe embalando ali. Ele é o Adelir. É, galera. É o nosso gerente aqui. Ó, e se você observar lá dentro, lá, ó, tem duas pessoas lá. Aqui, duas ou três pessoas fazendo separação do pedido. Pessoa que fica no WhatsApp, aí, ó. Essa galera aqui são os que vão recepcionar vocês que fazem o drop. Olha aí. Que é o Francisco, o Luane. Dá um oi pra galera aqui. O Stefano. Aí, ó. E o Thiagão. Mais conhecido como Chibal. Então, aqui é que acontece as coisas, né? Aqui que a margem funciona, né? Sim. Qualquer erro, cobre o Francisco. O Francisco já fez vídeo comigo, já também. É o gerente na parte de Marketplace. Então, a equipe é preparadíssima. Olha o que o Adelir tá fazendo. Ele tá separando o pessoal do drop. Olha como que vai a mercadoria. Olha como vai o cuidado. Olha como que é feito. Com carinho. Já foi tudo produto testado. Então, não tem erro. É tudo certinho. Shopping, Mercado Livre, tudo, tudo, João. Qualquer Marketplace. Amazon. João, e é isso mesmo? No dropship, eu posso vender um carregadorzinho desse aqui? Cliente lá? Uma. Uma peça, sim. Você pode ver. Uma caixinha, duas caixinhas pra um cliente, um carregador. Então, é muito simples. Não tem. Por isso que você paga a taxa de inscrição, pra fazer esse trabalho. O pessoal que vai fazer com nós a inscrição, não vai gastar em funcionários. Não vai gastar em papel pra imprimir. Tipo assim, hoje eu me garanto com os colaboradores que a gente tem. É família nossa. Já estamos mais de anos juntos. Vamos aqui. Uma coisa simples. Um carregador. É um dos mais vendidos. 5.1 da marca Automex. Tá vendo? 5.1. Código de barra. Tudo lacradinho. Tudo lacradinho. O custo dela é R$12,00. 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 Vamos dizer que paga 18% o valor da taxa do Mercado Livre. O custo dela vai ser R$14,00, com R$16,00. Hoje tem a entrega Flex. Eles vão pagar uma taxa, coloca lá, de R$5,00. Isso é uma taxa já superior. R$19,00 o custo, incluindo frete, incluindo a taxa de entrega, tudo. E ele vendeu a R$27,50. Por R$50,00. Tá ganhando R$8,30 limpo por carregador. É o pessoal falar, mas tá um pouco. Sim. R$8,35 ganha por cada peça. Esse cliente aqui, que o nome é, não posso revelar, mas é o Thiagão. Ele vende em torno de R$40,00, R$50,00 carregador diário. Coloca lá, R$40,00 carregador diário. Fora que eles vendem. Isso aqui é tudo do mesmo cliente. Olha aí. São R$334,00. Ó, R$334,00 em um dia com esse produto que eles foram no Mercado Livre. Só com o produto. Ah, pô, mas R$334,00 só em um dia? Só em um dia. O cara vende em 30 dias. Olha aí. Em carregador, ele ganha R$10,00, R$0,20,00. Onde você ganha R$10,00, sentado fazendo a publicação? A pergunta do milhão, Diego. O pessoal sempre fala, pô, eu posso fazer a taxa de inscrição depois que eu fazer a primeira venda ou depois que eu fazer a segunda venda. Não tem como. Por quê? A gente deixa bem separado o que é drop para o atacado. O que é atacado? O atacado está lá no site. Tem o site que é próprio para atacado e o site que é próprio para drop. O que acontece? O dropping é uma coisa mais trabalhada. A equipe que a gente tem que atende o dropping, que são as oito pessoas, essas oito pessoas só respondem dropping. Drop. Tem um grupo de Telegram hoje, um grupo de Telegram, que é onde é informado os produtos que chegam, o produto que acaba, as cores disponíveis, caixinha de som. Tem cinco cores. Três acabou. É respondido lá. Não entende? Tudo não é um site automatizado, ainda não. A surpresa, o que era, Diego? É, eu ia falar sobre isso. O que eu ia te falar, Diego? Lá no começo, a pessoa já te falou lá, que a gente está desenvolvendo um sistema para fazer só para dropshipping uma automatização. Só drop? Sim. Hoje, o que é o maior desafio? A galera fala assim, pô, mas é tudo manual. Infelizmente, por isso que nós cobramos esse valor simbólico, que é 299. A gente vê as concorrências e não dão o suporte que a gente deu e cobra 1.800 reais, 1.900 reais para fazer o dropshipping. A gente só está cobrando 299 reais sem taxa de manutenção. Sem taxa de manutenção. Sem taxa de manutenção. Esse site que a gente está desenvolvendo, que vai estar pronto em fim de abril, então, a partir de maio, já vai estar funcionando o site que é para dropshipping, vai ser automatizado. Vai ser o pagamento por lá, vai ser a nota fiscal do pagamento, da taxa de inscrição, tudo. Não vai ser mais preciso conversar com o vendedor para fazer a inscrição. Você vai poder comprar qualquer hora e tudo. Qualquer hora, 24 horas. Às vezes estamos conversando uma vez e você num choracinho lá com a tua família, você fala para um irmão ou um parente seu, pô, eu fui no John, conheci o John, faz dropshipping. Às vezes o cara se interessa, entra lá, mas como que eu faço? Ah, tem que esperar o dia útil para falar com o vendedor. Exatamente. Então não vai acontecer mais isso. O cara vai se interessar, vai fazer, vai fazer tudo por lá, vai ser automatizado, vai ser um luxo. John, e detalhe, o dropshipping com nota fiscal. Nota fiscal. Vai assim, nota fiscal simplificada. Olha aí. Aí. Top. Quem vai com a verdade faz ao vivo, como se diz, né? Essa é a impressora de cola, né? Que só se patinar e colar lá. Então a gente pega assim, pega a embalagem. Um exemplo. Aqui, ó. Já tem até um exemplo aí, ó. Aqui, ó. Tá para entregar, tá? Pega aqui e anota fiscal aqui, ó. Sim, simplificado. Show de bola, gente. Esse trecho é legal para você assistir, principalmente você que tem dúvida, quer começar no drop, com para atacado, então essa parte é legal pra caramba e deixa bem claro e mostra a transparência aí do John. Né não, John? É, exatamente. Produtos a partir de R$0,99. Lembrando que isso aqui é só um pedacinho, tá? E pessoal, não confunda, hein? Atacado e dropshipping é diferente. No dropshipping você vende uma unidade e atacado o mínimo é R$350. Pode comprar aí, variar qualquer tipo de produto. No dropshipping você vendeu uma peça e ele já faz o envio pra você. Cadastro, R$199 por seis meses, é isso? Sim. E R$299 por um ano. Esses produtos que eu coloquei aqui, Diego, são um dos mil que a gente tem, né? Porque temos num catálogo, temos mais de mil itens, são o que mais está saindo no momento. Show de bola. É que as pessoas perguntam pra nós muitas vezes, né, Diego? John, você ensina a gente, dá a dica pra nós dos produtos que mais sai. Muitas vezes, Diego, é uma coisa muito fora do lugar, porque eu vendo pra todo o Brasil. É muita gente vendendo e uma coisa que eu vou te falar, tem gente que só vende caixinha de som. Caixinha de som. Às vezes tem uma caixinha de som que ninguém vende. E aquela certa pessoa só vende aquela caixinha de som. Só vende aquela caixinha. Tem gente que vende só película, tem gente que vende só fone. Então, pra mim, como fornecedor de atacado e dropshipping, fica meio difícil falar pra aquela pessoa lá. Vende isso, vende aquilo. Tenta vender isso aqui. Não. Vai muito na pessoa. Vai mudar a dedicação da pessoa. Tudo que essa pessoa colocar, o que é a isca? Diego, a gente tem que ter aquela mercadoria isca. Isca. Muitas pessoas falam, pô, mas eu vou ter um lucro tão baixo, eu vou pagar com você R$40 esse carregador de notebook, fone de notebook, eu vou vender por R$50, vou ter lucro de R$10. R$10, os primeiros 10 venda, é difícil. É difícil. Você tem que colocar perto de custo, pra você não perder, mas pra você ganhar nome. Isso aí. Ganhou nome, Diego, já era.